Opa! Aí está ele! Olá, patrão! Tudo bem? E aí, seu Assis? Tudo bem? Rapaz, melhor do que nunca! Eveline está aí do lado? Eveline está no telefone dela, deixa eu colocar... Não, só não precisa incomodá-la, não. É só porque, como ela estava fazendo o request também, eu puxei pelo teu. Pessoal, eu vou só te apresentar um pouquinho, Assis. Mas depois eu vou deixar você contar um pouco da tua história, porque as pessoas querem ouvir da boca de pessoas reais. A gente costuma sempre falar isso. Falta muito, às vezes, nesse meio. Histórias reais, né? A gente vê muitos especialistas falando. A gente vê... Eu mesmo, eu acho que eu já falo demais. Então, a gente quer trazer pessoas realmente, casos reais, casos de sucesso reais, pessoas, gente como a gente. Eu falo gente como a gente porque eu sou um imigrante também. Passei pelo que você passou. Então, eu gosto muito de trazer exemplos reais, histórias, porque as pessoas, elas são atraídas, se motivam com histórias reais. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa bonita aqui se eu não trago histórias reais para mostrar que realmente funciona. E motivar aquela pessoa. Hoje, a gente tem feito um trabalho muito grande lá no podcast Segunda Chance de motivar essas pessoas que estão ali, às vezes, tristes, lá no lugar que elas estão, estão numa zona de conforto ou de desconforto e tem essa dificuldade de tomar a decisão. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente a tua história desde o momento que você tomou a decisão de ir para os Estados Unidos. De antemão, já te convido para a gente, para tu participar também aí do podcast lá com a gente. Se Deus quiser, daqui a pouco você está podendo ir ao Brasil. E a gente vai te receber lá em São Paulo com o maior prazer para contar a tua história. Conta um pouquinho aí da tua história desde o início e pode ir até o final e dizer para eles o que aconteceu essa semana e por que você está com esse sorrisão aí de orelha. Rapaz, é assim, não tenho palavras para descrever esse momento, porque a partir do momento que a gente toma essa decisão de sair, eu falo que é sair da nossa área de conforto. Muitas das pessoas, às vezes, vêm, às vezes, por estar numa situação difícil. E, assim, graças a Deus a gente tinha uma história, tinha um pet, estava funcionando, tinha funcionários, enfim, tinha uma história feita já. E, na realidade, assim, tocou muito forte quando eu vim trazer minha menina de férias aqui em Orlando, até que quando eu procurei opções para vir, né, eu tive algumas pessoas, porque eu queria uma oferta de trabalho, eu queria alguém que pudesse falar assim para mim, olha, não, vem que eu te emprego. E eu conversei com algumas pessoas aqui de Orlando, conversei com as pessoas de New Jersey e conversei com pessoas da Califórnia. E aí surgiu a oportunidade de estar indo primeiro para New Jersey. Tem a opção, você está vendo ali que é possível, mas você mesmo acaba não acreditando em você. E quando eu tive a oportunidade de vir, eu falei para mim mesmo que eu não tinha a ideia de como eu faria, mas que eu faria. Eu falei assim, eu falei para mim mesmo, e minha esposa me apoiando a todo momento, eu falei para ela, olha, a gente vai e a gente vai fazer o que for preciso fazer. E graças a Deus, assim, eu falo que, eu lembro até hoje, até, não sei se a Gabi está aí, mas é um momento muito assim que foi quando eu vi você, junto com a Gabi, da Turista Orlando, né, vocês estavam falando ali um pouquinho do processo, onde eu peguei e falei, não, eu acho que, eu tenho que acreditar em mim, né, eu acredito que é possível. Mas assim, quando você conversa com algumas pessoas, as pessoas falam assim, tô usador de cachorro, não é, não tem, como você falou aí, não tem a formação acadêmica, enfim, as pessoas acabam assim, de certa forma, você também com o pé atrás, né, mas aí até que eu tive o primeiro contato com o escritório, e eu acho bacana... Aquela história de que só consegue ir casando, né, aquelas lendas de mil anos atrás. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho vários amigos que me chamam, que eu converso com alguns amigos e tal, e todos eles acham que é dessa forma, só existe essa possibilidade, e porque, assim, alguns já conseguiram um casamento, que vieram antes, né, então, assim, as pessoas acreditam nisso. Eu acho que, assim, até é um... é algo que está, assim, impregnado, né, vamos dizer assim, nas pessoas, por mais que tenha essa informação, por isso que eu falo, você tem que buscar informação, você tem que realmente saber o que você quer, e você tem que dar os primeiros passos, porque você tem que acreditar em você mesmo. Acho que o princípio de tudo é você acreditar em você. Porque, como eu falo, lá dentro as pessoas ficam, não, isso não é para mim, não é para mim, não é possível, eu não consigo visualizar isso, entendeu? E quando eu estava no Norte, que eu fiquei um ano e meio ali em Nova York, as pessoas, assim, de cada dez pessoas, vou falar a verdade, as dez falavam, não, não é possível, não. Estão te enrolando, tipo, você, aonde você ouviu isso, até, eu lembro até hoje que... Eu lembro claramente, eu lembro claramente da nossa conversa, assim, Zé, você falando, não, Léo, mas é possível, você estava tão desacreditado, e as pessoas, eu lembro das pessoas duvidando que você teria autorização de trabalho, o combo card, você lembra? Você quebrou a cara de um monte de gente. Rapaz, eu lembro até hoje que quando eu cheguei e falava onde eu trabalhava, né, porque eu não queria receber ali de forma irregular, enfim, desde o princípio, andando da forma mais regular possível, e aí eu falei, olha, eu estou com esse processo. Não, porque eu vi um cara que era muito, um profissional, um mega profissional do remo, um atleta olímpico, e foi negado. Aí as pessoas, assim, elas tentam te diminuir ou te derrubar de alguma forma, entendeu? Mas, assim, depois que eu, como eu falei, como eu vi você e a Gabi, eu, assim, tomei total confiança em você, nas suas palavras, enfim. Eu lembro que eu falei pra você, eu lembro as palavras que a gente, como eu falei, o Assis, infelizmente, quando o imigrante, ele chega aqui, ele precisa meio que fechar um pouco, e a gente tem falado disso até no podcast, que às vezes as pessoas que estão próximas de você, às vezes são seus amigos, são os primeiros a te desestimularem, a botarem uma pedra em cima dos seus sonhos. Sim, sim. E, ah, não, você não vai conseguir, porque eu tô aqui nos Estados Unidos há 15 anos, e até hoje eu tô ilegal, não consegui. E aí, é incrível como a comunidade brasileira tem a capacidade de murchar todo mundo que chega no país. É incrível. Rapaz, se você não, se você não, assim, se você, de repente, eu falo assim, que você tem que colocar a sua meta, traçar ela, e visualizar, focar nela, porque se você começar a ouvir as pessoas, você desacredita, você acha que não é possível, entendeu? Então, assim, eu, na realidade, eu falo assim, que eu queria até perguntar pra você isso, se existe algum outro profissional dessa mesma área, se tem como você me informar, sei que, de repente, no teu escritório, não, mas se é o primeiro profissional nesse ramo a estar conquistando o EB2, porque, assim, eu acho que abre portas e pra muitas pessoas, entendeu? Sim, vou ser bem sincero, e, assim, a gente até conversou com vocês, o caso de vocês é muito simbólico pra gente, eu conversei, não sei se vocês se lembram do James, que trabalhava com a gente, e conversou muito com a Eveline, quando vocês, né, quando a gente teve a notícia da aprovação, a primeira pessoa que eu liguei pra ele, eu falei, conseguimos, sabe, conseguimos, porque, pra nós, foi um desafio, eu tinha certeza que a gente ia conseguir fazer um caso muito bom pra vocês, mas, é o que move qualquer profissional, pra mim é um desafio, quando eu peguei o caso de vocês, eu falei, vamos juntos, porque eu tenho certeza que eu consigo aprovar vocês, pelo que eu via da jurisprudência, pelo que eu via do histórico, do seu histórico também, destacado na sua área, e eu sempre defendi essa tese, e isso, através das minhas pesquisas, eu sempre notei, não existe área pra ser aprovada por NW, é engenheiro, não, você precisa mostrar que vai trazer um benefício pra sua área de atuação nos Estados Unidos, é isso que eu sempre bato na teca, porque as pessoas costumam fazer muito essas perguntas, até aqui nas lives, ou assim, ah, área tal tem chance, área tal tem chance, e a gente fica até repetitivo e chato, dizendo que todas as áreas tem chance, e a pessoa acha que a gente tá no oba-oba, ah, então, todo mundo pode, e é inclusive o tema da live, B2NW é pra todo mundo? É, eu acho bacana, Léo, assim, que quando, um fato interessante, que foi bem bacana, logo no início, quando eu conversava até com o Douglas, ele falava assim, que olha, você tem que estar nos pré-requisitos, e nós, se você tem lá os 10 pré-requisitos, né, e eu lembro até hoje, que ele falou assim pra mim, olha, se você não se enquadrar, eu não sabia quais eram os pré-requisitos, mas se você não enquadrar em, pelo menos, 5 pré-requisitos, na minha época ele falou isso pra mim, você, você, nós não pegamos o caso, então, eu achei aquilo, eu achei até um ponto importante, porque eu falei assim, não, bom, ele então não sabe se eu tenho os pré-requisitos, então, se ele realmente, é, vai me passar, e eu vou preenchendo, eu preenchi 7 dos 10, e é onde eu falei pra ele, é onde eu, deu mais credibilidade com, ali é um grupo, porque assim, qualquer outro escritório, poderia pegar o caso primeiro, e vamos lá, e bola pra frente, e vamos tocar, então, eu acho importantíssimo ressaltar isso, que assim, as pessoas ficam aí nessa dúvida, de questões, e será que eu posso, ou não posso, faça, um primeiro contato, converse com o pessoal da Leão Group, assim, pra que vocês possam, tem o pessoal perguntando aqui, assim, só, só pra esclarecer, tá, hoje, é B2, são 3 requisitos de 7, tá, que você precisa atender, e, o pessoal tá ansioso aqui, pra saber qual é a tua área, ele já falou, ele é pet groomer, pet stylist, né, ele é um, trabalha com estética de cães, é tos e banho, né, assim, conta um pouquinho mais, assim, você faz, a gente, a gente é, é, o embelezador de cão, né, é o, é o estilista de cão, a gente faz, hoje, graças a Deus, assim, é o que eu falo, muitas vezes, no passado, eu até tava conversando com a minha esposa, esses dias, né, que assim, na nossa área, o Pluto já tá com ciúme, que você tá com a camisa de um pato, e não de um cão, rapaz, nós aqui, nós aqui apaixonado pela Disney, viu, aqui nós, o pessoal fala assim, você só vive no parque? Não, o parque cobra, tem que trabalhar pra estar no parque, aí eu falo assim, que na realidade, né, o pessoal, principalmente, acho que em todas as áreas, assim, tem aqueles profissionais que vão lá, se qualificam e tal, e tem aqueles que são um pouco mais parados, né, e até minha esposa falou assim, olha, hoje, a gente vê porquê, Deus foi preparando, né, tantos cursos que eu saí da minha, da minha, da minha cidade, fui fazer, toda oportunidade que eu tinha de fazer um curso, uma especialização com um profissional internacional, que vinha até o Brasil, agarrava oportunidade, tava lá, e hoje você vê que tudo isso foi o que montou o processo, então assim, a gente é qualificado em várias raças, e tem expertise pra fazer qualquer tipo de trabalho, é, específico em estética animal, né, então a gente entende de comportamento canino, entende de, enfim, tudo que abrange ali, é, pra fazer um trabalho bem feito hoje, dentro do pet shop, né, ou fora também, enfim, hoje a gente tá com trabalho aqui a domicílio, tentando, é, deslanchar aí um, um projeto, aí logo, logo a gente vai tá, tá desenvolvendo mais, hein. Esses aí são segredos de mercado, né, mas basicamente, basicamente o que eles fazem é esse, tá, e o que é legal, pessoal, é que dentro do plano que a gente criou pra eles, isso é fundamental, tal, é você demonstrar pras autoridades migratórias, que você pode disseminar o teu conhecimento, o Assis, ele, ele é muito especializado no que ele faz, mas ele se propôs a treinar americanos no que ele faz, passar o conhecimento dele pra profissionais americanos, então, o que que acontece, ao invés dele tá tirando a vaga de um americano, ele tá formando novos profissionais, e jogando novos profissionais no mercado, né, Assis? Sim, é, o importante é somar, né, eu falo que a gente vem não pra tirar, a gente vem pra somar, né, então a gente não sai do Brasil lá pra, pra querer se beneficiar do, de tudo que tem aqui na América, não, a gente vem pra somar junto com o país, vestir a camisa, tá junto aqui, e, né, projetar aí um futuro pra frente aí. Baseado nisso aí que você falou, me conta um pouquinho, vocês fizeram tudo certinho, tudo no caminho certo, mas, foi aquela alegria o tempo inteiro, a vida de vocês aí nos Estados Unidos, ou teve aquele momento que pensou em jogar tudo pro alto e voltar, fala um pouquinho pra gente, que as pessoas acham que a vida de quem deu certo, né, entre aspas, foi a que foi mil maravilhas, chegou nos Estados Unidos, em momento algum ficou triste, ou pensou em voltar, fala um pouquinho pra gente aí. Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, não faltou vontade, viu? A gente, na realidade, tem que perseverar dia a dia, como eu falei, né, focar olhando o objetivo lá na frente, o tempo que eu estive em Nova York, como eu queria fazer tudo da maneira correta, eu tive que aguardar, né, o tempo ali pra mim ter um carro, então eu queria chegar as minhas permissões, e aí eu demorei um tempo pra criar um score, enfim, fazer todo aquele processo, e nesse período a gente andando a pé, e muitas das vezes ali, neve, né, Nova York não tem como, então vem aqueles dias de neve, então assim, pensa, se afundar o pé na neve, assim, até o joelho, ó, só Jesus, e voltando pra casa com sacola de mercado, enfim, são coisas que, é como assim, coisas que a Globo não mostra, né, então assim, a gente tem que, tem que perseverar, tem que acreditar, não é fácil, tá, eu costumo dizer pros amigos, inclusive eu tenho aí, alguns amigos que estão aí, junto aí na live, o pessoal tá, assim, com projetos, enfim, eu falo, acredite, venha, dá certo, é possível, né, só que não é fácil, não é fácil, momento algum foi fácil, né, a gente foi galgando aí, com trabalho, com bastante perseverança, né, acreditando, tem que ter cuidado, né, assim, de motivar as pessoas, mas sem fazê-las entrar num oba-oba, de que, ah, vamos vender tudo aqui, vamos juntar nossas coisas aqui, vamos pro Estados Unidos de qualquer jeito, não é, você tem que estar preparado, pra passar algumas dificuldades, você tem que ter resiliência, né, não é aquele oba-oba que algumas pessoas querem falar, ah, vai que vai dar certo. Inclusive, eu falo até pra minha esposa, ainda hoje, ainda peço um tipo de lanche, um tipo de alguma coisa, e como outra coisa, é uma coisa assim, você sai pra comer um negócio, você come outro, entendeu, mas amei, vamos tentando o barco. Eu acho que assim, a gente tem que acreditar, Léo, acho que o princípio de tudo, é a gente acreditar, saber o porquê veio, né, a gente não tem assim, ah, porque eu acho bonito, não, ah, por causa do parque, não, entendeu, isso aqui, a gente, o pessoal até fala, brinca, mas você vive o tempo todo, tá no tempo todo, eu falo, não, a gente tá trabalhando, galera, o tempo todo trabalhando, e ó, quando tem uma folguinha ali, surge um espaço, um tempinho, a gente, lógico, vai se divertir, traz a família, justamente pra ter uma qualidade de vida, né, eu falo que eu podia estar no norte lá, tem quem gosta, não critico, mas eu acredito que a qualidade de vida melhor, mesmo aqui na região da Flórida, né, por conta do clima, enfim, diversas situações aí, mas não é fácil, não é fácil, em todo momento, cada dia tem a sua luta ali, o seu leão pra gente derrubar, né, Assis, eu vou te pedir licença, dois minutinhos, só pra responder algumas perguntas técnicas aqui, pra gente não perder o time, tá, é, uma pergunta muito legal aqui da, da, da Rafa, ela tá perguntando se quando é aprovado, a pessoa precisa imediatamente trabalhar com o que ela colocou no processo, não, pessoal, tá, a autoridade migratória entende que você precisa começar a desenvolver o seu projeto, mas tudo tem um tempo de maturação, e você não vai passar fome por causa disso, então, se você pegou a tua autorização de trabalho, ou até mesmo aprovou o seu caso, você pode sim trabalhar em outras funções, tá, e o americano, isso é muito comum, né, Assis, você, a gente vê muito nos Estados Unidos, a pessoa ter a profissão dela principal, e fazer um Uber, fazer um DoorDash, fazer um, uma, um outro tipo de trabalho, pra complementar a renda, enquanto aquela profissão principal dela, é, não engrena, né, então, é super aceitável que a pessoa desenvolva outras atividades também, tá, Rafa? Carol, Carolina, e aí, Carolina, tudo bem? Nossa cliente também, Carolina Souza. Léo, pela sua experiência, você acha que a aplicação em solo americano pode ser mais burocrática? Vocês recebem mais RFE por via consular, ou nos Estados Unidos? Carol, essa pergunta, ela é bem, bem polêmica, tá, mas hoje, eu vou te falar pelo que está acontecendo, a gente tem notado uma rapidez, e um percentual de aprovação maior pra processos consulares, tá, então, hoje, se a pessoa tem a opção de fazer consular, eu sugiro consular, tá, não é, não, ainda não tenho nenhuma informação, porque isso vem acontecendo, mas, é a realidade, tá, então, eu tenho um compromisso aqui de passar sempre a realidade pra vocês, procedimentos consulares, a gente tem tido um resultado melhor e mais rápido, tá, em relação a, se o ajuste de status é visto com maus olhos pela imigração, não, nem um pouco, senão, a imigração não teria criado esse instituto do ajuste de status, tá, então, não, também não, o que tem acontecido, é que o ajuste de status, ele, são órgãos diferentes que processam, o procedimento consular, quem processa é o NVC, que é o National Visa Center, que é a autoridade consular, o ajuste de status é processado pelo USCIS, que é o órgão interno de imigração americano, então, o USCIS hoje está muito mais assoberbado do que o NVC, tá, então, naturalmente, um processo de ajuste de status vai demorar mais, vai ser um pouco mais burocrático, tá bom, muita gente perguntando quanto tempo durou o teu caso, Assis, um ano e onze meses, né, ia quase fazer o segundo aniversário, né, sim, um ano e onze, ele foi protocolado em maio de dois mil e vinte e não veio RFE, olha como não tem lógica, tudo depende da carga de trabalho do oficial que recebe o caso, então, ah, tem RFEs que chegam em nove meses, o caso dele foi aprovado em dois anos sem RFE, tá, então, pessoal, em relação a tempo de processamento, não existe lógica, tudo vai depender da carga de trabalho, do workload, do oficial de imigração que está responsável pelo caso, tá, E foi justamente o que, foi justamente o que você falou, de dezoito, de dezoito a vinte e quatro meses, então, Exato. Já estava aguardando ali dentro daquele, do que você falou, e na realidade, igual você estava falando do caso, né, eu acho que se as pessoas soubessem o tanto de, como é montado esse processo, rapaz, quando mandaram a foto para mim, um processo gigante mesmo, né, uma coisa bem, aquela conversa que a gente teve, aquela reunião sobre como foi montado, não é um trabalho, assim, para ontem, né, tipo, é um negócio bem feito, então, assim, eu acho que tudo é válido, quem monta toda a história, coloca ali tudo que precisa para, justamente, vamos, assim, envolver a pessoa que vai pegar o caso, e fazer com que ela receba isso com bons olhos, é vocês, então, é só agradecer. Carol, é, é, consular, ó, a Janaína já respondeu aí, tá, é, consular é quando você aplica do seu país de origem, tá, Carol? é bom que a gente, assim, a gente está criando uma comunidade aqui de experts em imigração, a gente não precisa nem responder mais, o povo aqui no chat já se responde, já um comunica com o outro, e vocês não sabem o quanto que é prazeroso para mim estar transmitindo esse conhecimento, e vendo que as pessoas realmente estão aprendendo, estão se informando de como fazer o certo, isso é muito prazeroso para mim, deixa eu ver aqui outra pergunta, eu não vou te segurar muito não, nem você, nem Eveline, eu sei que vocês têm filhos pequenos, e tem aí as obrigações, né, de casa, é, crianças, né, nessa hora de janta, de sono, então, eu queria só agora te pedir uma última palavra, é, de, de se valeu a pena esse processo todo, o conselho que você dá para aquela pessoa que acha que não é capaz, acha que não tem o currículo suficiente, é, que primeiro passo que ela tem que dar, para ir atrás desse sonho americano que ela tem dentro dela? Bom, primeiramente quero agradecer, né, agradecer gratidão eterna por tudo que vocês fizeram, acreditaram, até nos momentos em que eu mesmo não acreditava, né, então, assim, eu, o que eu posso dizer para a pessoa é que, assim, que ela acredite, entendeu, que ela realmente coloque, né, como eu, eu sempre digo para algumas pessoas, você, você dá o primeiro passo que Deus vai colocando no chão, então, assim, acredite em você mesmo, muitas pessoas vão querer te desanimar, vão querer dizer que não é para você, vão querer dizer que você não se enquadra, você não, não cabe nesse processo, mas, assim, você sabe dentro de você o que você já fez, o que você conquistou, o que você já plantou, e, assim, o passo é estar aí com vocês, né, fazendo aquele primeiro bate-papo, eu acho que, até quando você não acredita, vocês estão aí para encontrar um caminho, né, eu falo assim que muitas das vezes a pessoa, ela acha que ela está para o EV2, e, de repente, você pega ali, e ela está indo para outro, que, de repente, é muito mais rápido, muito mais fácil, né, vamos dizer assim, não existe visto mais fácil, existe visto mais adequado, né, assim, exatamente, é, eu falei fácil, mas assim, eu sei que todo processo não é fácil, mas, que, de repente, vocês que têm, né, todo o know-how, a experiência com os processos, né, que estão aí trabalhando com processos todos os dias, né, vocês têm a ideia do que realmente vai encaixar melhor, o que vai, a pessoa vai se enquadrar melhor, então não deixe você com o seu achismo, né, eu sempre falo isso, as pessoas acham demais, elas acham que, ah, não é possível, é possível sim, deixe o achismo de lado, fale com o pessoal da Leão Group, fale com o Léo, aí está sempre disposto a ajudar, a poder falar, a poder estar, está dando aquele, aquela palavra para você, né, então, que eles façam isso, que eles não, não fiquem no achismo, né, que eles possam realmente focar, se Deus colocou o desejo no coração, que vá em frente, que converse com vocês, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o caminho, e, por mais que a pessoa não acredite, vocês acreditam mais que nós mesmos. É, na verdade, fora o que corre na nossa veia, né, ou assim, que é a vontade mesmo, de viabilizar o sonho das pessoas, a gente tem o conhecimento técnico, é o que eu sempre falo, algumas pessoas até, não se sentem, muito felizes com o que eu falo aqui, mas, eu sempre falo isso, você não precisa de advogado, para fazer um caso desse, você não precisa de consultoria, tá, a lei não exige que você tenha um advogado, ou alguém assinando o seu processo, você pode assinar você mesmo, tá, mas, eu não recomendo, não recomendo de forma alguma, que você faça desassessorado, eu sempre falei, a minha relação com a CIS é uma relação de confiança, ele conversou comigo, sentiu confiança, mas, como ele poderia ter ido com outro escritório, existem diversos outros escritórios, muito bons aí no mercado, que, traria um resultado positivo para ele também, mas, a grande vantagem de você fazer com um profissional experiente, com um profissional que está tendo o feedback da imigração o tempo inteiro, é porque a gente conhece os caminhos que estão sendo mais aceitos, então, na hora que eu formulei a argumentação para o caso dele, eu fui numa argumentação de mercado ali, de mais necessidade do mercado americano, num caminho onde tinha uma carência maior de profissionais, e a gente consegue trazer o perfil dele para uma necessidade da sociedade americana, e isso dificilmente você vai ter esse conhecimento fazendo por conta própria, tá, pessoal? Então, a gente aqui é muito claro, a gente não está aqui para forçar ninguém a fechar com a gente, ou fazer aquela coisa polishop, de ficar apelativo, não, a ideia aqui são histórias reais, ele poderia, e ele está trazendo o quanto a nossa assessoria agregou para o caso dele, entendeu? Porque se dependesse dele, ele estava desestimulado até, as pessoas que estavam em volta dele, às vezes nem por maldade, desestimularam demais eles, e quando ele conversou comigo, eu falei, não, assim, dá sim, vamos que a gente vai conseguir, vai aprovar, e graças a Deus, muita gente perguntando aqui o que foi aprovado, se foi o Combo Card ou o Green Card, a Flávia, inclusive aqui, Flávia Maciel, foi aprovado a elegibilidade dele para o Green Card, tá? Então, o I-140, o pedido de AB2NW dele foi aprovado, e agora ele vai fazer os trâmites finais, que é apresentação de exames médicos, e situações ali burocráticas, graças a Deus, a gente nunca perdeu nenhum cliente nessa fase, espero que continue assim, então, agora, se Deus quiser, é questão de tempo aí, em torno de três a cinco meses, para eles estarem com o tão sonhado verdinho na mão. Então, é 99% do processo que está concluído, e agora é mais a situação burocrática do ajuste de status, tá, pessoal? Assis, então é isso, eu queria te agradecer demais, agradecer a Eveline, que também, eu vi aqui, que está presente aqui com a gente, Eveline também foi uma guerreira aí, toda nessa, o Assis lá na ralação, e ela levando a gente demais aí nessa coleta de documentos, nesse nosso, que eu sempre digo isso, o processo, o pleito imigratório, ele é uma parceria entre o aplicante e a consultoria, não pode ser só a consultoria trabalhando, os aplicantes têm também, a gente, na verdade, nós somos porta-vozes da história de vocês, né, vocês falaram do processo, né, pronto, realmente aquilo ali que a gente apronta, é a biografia da vida de vocês, é a biografia de vocês, na linguagem que a imigração americana quer ler, então, é isso que a gente faz, na verdade, com a nossa consultoria. Viu, Léo, você falou aí a respeito de, poderia ter outro escritório, tudo, mas assim, eu falo que, que Deus coloca, nos direciona, né, e, assim, poderia ser? Poderia, mas será que daria certo? Não, não sei. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna com vocês, né, com toda a equipe aí, eu lembro que eu falei com muitas pessoas, eu sei que, eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né, o Léo tá aqui, mas por trás do Léo tem todo um grupo de pessoas aí, eu lembro muito bem, eu falei bastante com o Douglas, Vivi, enfim, vários nomes aí, e, mas assim, quero, né, estender minha gratidão aqui, e falar pras pessoas que elas acreditem, né, que é possível, e que você aí é um, né, um expert aí, né, a gente é expert em cuidar de cachorro, aí você é um expert em processos aí, então, que não percam a oportunidade de estar falando com você, e sempre que você estiver online aí, sempre que estiver ao vivo aí, perguntem mesmo, vão pra cima, que é possível. Tranquilo, é, deixa eu ver aqui, só, só se eu posso, se tem alguma pergunta mais voltada pra você, assiste, pra eu poder liberar vocês aí, pra descansarem. Tá, pessoal perguntando muito de valor, pessoal, vocês vão investir aí na faixa, em torno de 20 mil dólares, tá, pro processo do início ao fim, e aí eu fiz questão de falar isso aí, pro assiste não me deixar mentir, falar que eu tô contando história aqui, mas a gente tem boas opções de parcelamento aí, né, Assis? Sim, sim, sempre, são humanos, pessoal, são humanos, não são números, não estão atrás de números não, estão atrás de, vidas e cuidar de vidas aí. Legal. Pessoal, é isso, tá, queria agradecer imensamente, Assis, Eveline, família também, desejar muita sorte aí, nesse caminho que vem pela frente pra vocês, vocês, graças a Deus, hoje, já são profissionais aí, colocados aí no mercado, tem muita coisa grande vindo pela frente, eu sempre digo que Estados Unidos é meio que aquele cara que tá aprendendo a surfar, né, o Assis, enquanto tá ali aprendendo, vai tomando onda na cabeça, vai tomando, não consegue chegar depois da arrebentação, mas quando ele aprende ali o pulo do gato a furar a onda, depois que ele chega ali na zona de pegar as ondas, mas é só onda perfeita, né? Sim, sim, eu falo que é tudo no seu tempo, né? A gente não adianta você querer começar a correr sem primeiro caminhar, enfim, é tudo no seu tempo, eu acho que a gente tem que ter paciência, perseverança, e ir acreditando que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Perfeito, pessoal, então Assis, muito obrigado, eu vou encerrar aqui com vocês, não tenho palavras para agradecer essa participação de vocês, eu acho que o depoimento de vocês vai motivar muita gente aí atrás dos sonhos deles, basta que eles estejam um pouco desmotivados, a gente tá ainda muito ressentido de um momento muito duro econômico no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, e eu acho que as pessoas têm que refletir um pouquinho, se elas podem dar um novo rumo para a vida delas, mais um novo rumo para a carreira delas, aproveito para falar para o pessoal aí lá no nosso podcast, lá no nosso YouTube, Segunda Chance, muitos profissionais falando sobre isso também, que esse é o momento de você romper com a tua zona, o momento de crise é o momento de rompimento, tá bom? E Assis, muito obrigado, boa noite, eu vou encerrando aqui, e muita sorte aí, e muito sucesso para vocês na América. Amém, Léo, igualmente, Deus abençoe. Grande abraço. Tchau. Tchau.